Como ganhar um super carro que custa aproximadamente 1 milhão e meio no GTA 5 online, solo, sem ajuda e totalmente de graça, você vai pegar um carro totalmente de graça. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área. Para fazer esse método, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês é ir para uma sessão apenas por convite. Chegando na sessão apenas por convite, você vai até o cassino e coloca seu local de restauração lá próximo do calcino, vai até o cassino e coloca lá na frente dele a última localização como local de restauração, para que você possa nascer lá perto caso seja necessário. Por que caso seja necessário? Porque a dica dessa semana para você ganhar o Trufade Nero, um carrão, um super carro totalmente de graça no GTA Online, que está no pote do cassino, é você acertar o tempo certo de girar a roleta. Mas se você não acertar esse tempo certo, você e o carro, a roleta parar em cima de uma outra coisa sem seu carro, você rapidinho precisa fechar o jogo. Aí você vai cair no modo história, do modo história você volta para o GTA Online e aí chegando no GTA Online você consegue girar a roleta novamente. É um glitch da roleta infinita, porém com a dica dessa semana é possível você ganhar logo de cara, logo de primeira, beleza? Então já peço para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Então, se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Outra coisa pessoal, dê hype nesse vídeo, o hype aparece também quando você dá like, então por favor, já hype o vídeo, combinado? Deixa eu trocar aqui o traje rapidinho, cadê? Vou na aparência, apenas para salvar minha localização aqui. Vamos ver. Pronto, salvou minha localização aqui. Ah, eu estou com o traje bugado, agora ele vai desbugar. Bom, vamos lá. Agora eu vou ficar apenas com o chapéu, mas normal. Entra no cassino. A dica é, você vai até a roleta. Olha que carrão, pessoal. Vamos confirmar aí o preço do carro, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos procurar aqui, né, na Legendary. Apesar que o carro está lá no... Na... Na oficina da Benny. Pessoal, minha voz está meio assim, meio estranha ainda. E eu estou meio devagar ainda, porque eu estou me recuperando, né? De uma gripe muito forte. Então, acredito eu que as lives... A live de quinta-feira agora já vai estar valendo cinco e meia da manhã, que você não pode perder. Beleza? É o... Acho que é lá na... Vamos aqui, ó. Trofee de Nero. Está aqui no... Viagem de Transportes. Oficina da Benny. Vamos dar uma olhadinha aqui no estoque. Está aqui, ó. Um milhão e quatrocentos e quarenta mil. Totalmente de graça. Olha aqui, carrão. Eu acho que vale a pena o esforço. Ainda mais se você pode ganhar de primeira. Mas se não ganhar de primeira, o importante é você fazer esse método, porque você vai ter várias chances para conseguir pegar o carro. Se você não fizer o glitch, você simplesmente girar a roleta hoje e vai conseguir girar a roleta somente até a próxima quarta-feira. E aí já era. Bom, vamos aqui. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui na primeira pessoa. Sala de convite, porque o carro vai estar sempre nessa posição. Por isso, sala por convite. Funciona em todo tipo de sala. Se você chegar na pública e ninguém girar a roleta, também vai estar nessa posição. Mas é melhor você entrar pela sala pública. Então, eu vou aqui, vou me aproximar, colocar a seta para a direita. Deixa eu mudar minha câmera agora. Agora, presta atenção, pessoal. Eu vou apertar X. No momento que eu apertar X, eu já vou colocar o meu analógico esquerdo para baixo e segurar. Quando a roleta começar a girar, eu solto o analógico. Então, vamos lá. X, analógico esquerdo para baixo e segura. Quando começar a girar, você solta. Agora. Se tudo deu certo, vai cair em cima do carro do cassino. Se não der certo, você fecha o jogo imediatamente e volta novamente. Ó, não deu certo. Vamos lá. Fecha. E vamos voltar. Dessa vez, eu vou ficar direto já na primeira pessoa e vou mudar a posição da câmera. Eu vou esperar ser expulso uma vez da roleta. Nossa, Hunters, tem isso também? Pessoal, eu vou tentando. Tem hora que vai. Tem hora que vai de primeira. Tem hora que não vai. Tem hora que vai de segunda, terceira. Tem hora que vai na contagem 010203040, gira a roleta. Quando aparece para você girar a roleta, para você fazer essa contagem. A gente podia fazer essa contagem também. Que é, quando aparecer no canto superescreto da tela, para você girar a roleta, você vai contar 010203040, simples assim. E aí é a mesma coisa. Caiu em cima do carro? Beleza. Fecha o jogo e volta para o jogo. Não caiu? Quer dizer, não caiu em cima do carro que você fecha o jogo. Joga a GT online que você só apenas proporcionalmente. Não caiu em cima do carro? Fecha o jogo e volta para o jogo. Se cair em cima do carro, você pega o carro para ser, né? Salve alguma garagem. Falei que eu estou ainda lento demais? Pessoal, peço sim para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. O like de vocês ajuda muito. O hype também ajuda muito agora. Comentem no vídeo. Você ganhou o carro? Você não ganhou o carro? Foi de primeira? Foi de segunda? Foi de terceira? Ainda não ganhei, Hunters. Porque também tem dia que você vai ficar girando lá, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, foi só paciência e não ganhou. Ah, tenta no dia seguinte. Entendeu? Quem sabe no dia seguinte já vai de primeira. Por mais que eu salve meu local de instauração lá, estou até com o traje bugado que vai desbugar já já, eu fiquei aqui do outro lado da rua. Tudo bem, paciência. GTA sendo GTA, vamos lá. É o jogo mais bugado do mundo, mas é o mais legal do mundo também. Há muita gente que está reclamando. Ah, Hunters, eu estou conseguindo entrar no jogo. O que está acontecendo? Se você não conseguir entrar no jogo, insista, porque a Rockstar está tendo vários ataques aí de DOS, de hackers ou de pessoas que estão com raiva da Rockstar e aí às vezes demora para você conseguir entrar. Mas às vezes também é rapidinho. Por isso que é melhor você ir para sala de convite. Porque em sala pública o servidor é mais bugado ainda, né? Às vezes demora uma eternidade para entrar. Está vendo? Giro disponível, pode girar novamente. Eu vou tentar só mais essa, ok, pessoal? Porque eu estou em estado de recuperação de voz, eu não posso falar muito e se for ganhar, ganhamos. Se não ganhar, vai tentando e coloca para mim aí nos comentários. Eu ganhei, Hunters, deu certo, funcionou. Então é o seguinte, eu fiz, eu vou mais uma vez, vai, não vou fazer a contagem não. Eu vou entrar na roleta, vou repetir a mesma coisa. Vou na roleta, vou colocar a seta para a direita. Aqui é o seguinte, já vou colocar o meu analógico para baixo e segurar o esquerdo e vou apertar X. Quando começar a girar, eu solto, tá bom? Solto o analógico. Vamos lá. Solta o analógico. Se der certo, agora para em cima do cá. Se não der certo, não está querendo dar certo, fecha o jogo, volta para o jogo. Vai girar de novo. E assim por diante. Beleza, pessoal, ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo grande nosso para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Glitch da roleta infinita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma